Fala rapaziada, hoje é dia de relembrar, na verdade hoje é dia de refletir e pensar sobre os melhores jogadores que a gente já viu jogar na NBA e que não ganharam título. Faltou só o anelzinho aqui. Só o anel, só faltou o título, alguns passaram perto, outros não passaram perto, mas não deixaram de jogar como campeões e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente selecionou 10 nomes, são muitos jogadores muito bons que acabaram não ganhando, são poucos jogadores que tem essa chance de se considerarem campeões da melhor liga de basquete do mundo, mas a gente trouxe para vocês 10 dos melhores jogadores que a gente acha que não ganharam título da NBA. Começando pelo cara, The Mailman, o segundo maior cestinha da história da NBA, Karl Malone, 2,6 metros de altura, 113 quilos, jogava na posição 4. Karl Malone que foi draftado em 84, ele é 85, ele é 85 anos depois. Eu diria. Karl da fama da NBA foi 14 vezes All-Star, 14 vezes All-NBA, o melhor time da NBA, 4 vezes no melhor time de defesa, foi parte do melhor time de novato em 85, 86, foi 2 vezes MVP e 2 vezes MVP do All-Star Game. E medalhista olímpico com Dream Team. Exatamente, além disso, jogador que é hall da fama e que jogou a sua vida inteira, não foi sua vida inteira, praticamente né. Tentou ganhar um anelzinho ali com o meu Lakers naquela... Mas praticamente jogou a vida inteira pelo Utah Jazz, são 25 pontos de média, 10 rebotes e 3,6 assistências de média na carreira. Karl Malone era simplesmente sensacional. É, uma pena, a gente sabe que ele chegou em duas finais ali com o Jazz, mas tinha um tal de MJ. O famoso Michael Jordan. The Goat ali pra brecar eles. Black Jesus. Não conseguiu nem pegar um joguinho 7 que o Jordan não deixava. Karl Malone era simplesmente sensacional, rapaziada. Assim, a estrutura que o cara tinha pra jogar na posição que ele jogava era absurda, né. Jogava na posição 4, ele era extremamente forte e não só a sua força prevalecia em quadra, mas também a técnica que ele tinha, né. Ele foi um jogador que jogou aí no seu total 18 temporadas, né. Teve algumas temporadas aí com mais de 30 pontos, né. Temporada 89, 90, né. Fez 31 pontos e 11 rebotes, né. É um jogador que era muito reboteiro também, apesar da estatura. Ele jogava na posição 4, então ele tinha 6'8, 6'9 ali, né. É um jogador muito reboteiro, cara. Se eu não me engano, ele teve uma temporada só com menos de 8 rebotes por jogo, né. E já tava no final de carreira com 39 anos. Jogou dos 22 aos 40. É simplesmente sensacional o que ele fazia, né. Ninguém conseguia parar esse cara jogando no poste baixo, né. Girava, né. Fake, gancho, enterrada. Jogava muito bem no pick and roll, né. Como sendo um jogador que... Com o Stockton liberando ali. Que é o cara que a gente vai falar logo depois. Mas é um jogador sensacional. E quase não perdia jogos, né. Você vê, pra um jogador que jogou... Na primeira temporada ele 81 jogos. Depois 82, 82, 80, 82, 32, 81. 82, 82, 82, 82, 82, 81. Aí 98, 99. E acabou jogando 49 jogos. Depois 82, 81, 80, 81. E ia no final de carreira com 40 anos. Fez 42 jogos no Sejão dos Jogadores que mais jogou. Não, jogou até os 40 também. Jogou até os 40 anos. Então, Karl Malone, além de ser um dos melhores jogadores da história, na nossa lista, é o melhor jogador que não ganhou o título. Vamos pra próxima peça, que é... O armadorzinho que jogava ao lado dele, né. John Stockton. Também não é outro. Dez vezes ao estar. É o líder de roubadas de bola da liga e assistências. Assistência, então? Pô, ninguém nunca vai chegar lá, mano. Isso aí é garantido. Posso até queimar minha boca aqui. É 15 mil assistências. 15 mil. A gente tá falando assim, por exemplo, pô, mais perto dele que é o Magic Johnson. Também tem... Tem 10, né. É. É difícil parar de pensar num jogo que, tudo bem, a armação mudou, né. Os armadores mudaram conforme o tempo foi passando. Só que o Stockton acho que vai ser sempre consagrado como o armador mais puro da história. E a mesma história do Stockton. Do Stockton. Do Malone, pô, batendo ali na porta nas finais. Michael Jordan ali, não deixando o Jazz levantar esse banner. E, claro, que ele vai ser sempre lembrado como um dos maiores armadores da história. E um dos jogadores que não, infelizmente, conseguiu o anel. Mas não tira nenhum mérito dele. Também fez parte ali do Dream Team, o rol da fama. É absurdo, né. Se ele tivesse que escolher um cara pra organizar a casa, é com ele. Inclusive, foi ele que botou Gonzaga, né. A Universidade de Gonzaga no mapa, né. Foi o melhor jogador da história da Universidade. Que, recentemente, aí, né. Acabou perdendo pra Baylor, né. Baylor, aí Texas, pô. Bom. Nem torce pra Baylor, mas tudo bem. Vamos lá, é. O John Stockton é o da fama. Foi 10 vezes All-Star. 9 vezes campeão ali de assistência, né. Foi o líder de assistência da Liga. Foi 2 vezes o líder de roubo de bola da Liga. Esteve no melhor time da NBA 11 temporadas. Em 5 temporadas, ele fez parte do melhor time defensivo da Liga. E, na temporada de 92, 93, foi o MVP do All-Star Game. Médios de 13 pontos por jogo, 2,7 rebotes e 10,5 assistências pra carreira. 10,5 assistências com 19 anos como pro. E você tem algumas temporadas dele, de novo, é um armador puro, né. Na época, você tinha muitos armadores puros. Então, você tem algumas temporadas em que ele tinha, por exemplo, 13,8 assistências por jogo. 14,5 assistências por jogo. Que, por acaso, foi a temporada que o Malone teve 31 pontos de average. Exatamente. E ele teve 17 pontos por jogo nessa temporada, né. É um jogador que jogou também até os seus 40 anos. Nunca saiu do Utah Jazz. E também, como o Malone, só teve duas temporadas em que ele não jogou todos os jogos. Tirando essas... Não, três temporadas, desculpa. A temporada de 89, 90, que ele jogou 78. A temporada de 97, 98, que ele jogou 64. E a temporada de 98, 99, que ele jogou 50. Todas as outras, ele jogou os 82 jogos. Mano, ele teve, assim, average de três roubadas de bola por jogo. 3,2, 3, 2,9. É absurdo. O que é isso, mano? É absurdo. Um batedor de carteira aí... John Stockton. Assim, 1,80, 1,83. Jogava... Não era atlético, né. Mas era um jogador que tinha uma visão absurda do jogo. Era um estudante do jogo. E isso é muito bom pra rapaziada perceber que, assim, existe a questão técnica, existe a questão física, mas existe o entendimento do esporte. Isso, em todos os atletas, você consegue ver. O entendimento do esporte. Cada vez que, quanto mais você entende, mais você acha atalho. E é isso que faz de você um craque de um excelente jogador. Quanto mais você consegue achar atalho pra cortar, pra achar um passe, pra poder se colocar melhor pra receber a bola, pra defender, isso faz de você um jogador diferente. Então, rapaziada, estudante do jogo. É entender o esporte. Qualquer esporte que vocês pratiquem. Olha, atleticismo é importante, mas não é tudo. A gente pega o mesmo caso de sempre do Westbrook, que, pô, possivelmente tem um dos maiores físicos, assim, da história da liga, se não o maior. Só que falta um pouco, por exemplo, dessa visão, né. Entendimento. Parar. A gente pega um Dante também, que não é muito favorecido de corpo, mas, ao mesmo tempo, ele sabe quando mudar o pace. Sim. Então, o Stockton tinha isso aí, pô. De sobra. Tranquilíssimo. Vamos pro próximo, falar de um cara que também, que também fazia isso muito bem, só que ele tinha o atleticismo a seu favor, que é o Allen Iverson, rapaziada. The answer. O famoso AI, com 26.7 pontos de média, 3.7 rebotes e 6 assistências na carreira. Pra mim, um dos melhores scores de todos os tempos. Fato, fato. O Mini Jordan, na minha opinião, né, foi hall da fama, foi 11 vezes All-Star, foi 4 vezes o cestinha da liga, 3 vezes foi o maior roubador de bola, o batedor de carteira da liga, foi 7 vezes no melhor time da NBA, estava no time de melhores novatos em 96, 97, foi 2 vezes MVP do All-Star, foi o MVP de 2000, 2001, e foi o novato do ano de 96, 97. Que classe, que classe. É, mais um aí que também acabou disputando uma final. E bateu na porta, né? É, contra o meu Lakers, não tinha como você encarar o Shaq naquela fase, e o Kobe, que também já jogava muito. Claro que ele ficou desprovido de time, porque, né, ele... Tinha o Mutombo, né? Ele Mutombo, mas, cara, como é que você vai tentar parar um Shaquille O'Neal que botava tudo pra baixo? E olha que naquela época você tinha, por exemplo, no Nets, cara, com o Timasso, né? O New Jersey Nets. New Jersey, com o Kenyon Martin, o Vince Carter, mas, infelizmente, também não... Acabou não dando pra ele. Não, mas tipo, ele teve que passar, né? Por onde o AI teve que passar, né? De times como esse, né? Sim, sim. Depois do Sixers, aí, infelizmente, foi uma decadência pro armador de... Ah, de Memphis, Denver. Tinha o outro jogador bem, né? Parou na China, parou na... Tinha o outro jogador bem, né? Tinha o outro jogador na Turquia também. É um jogador que, assim, tem o seu extra-quadra, né? É, ele, antes mesmo de entrar na NBA, teve uma fase conturbada de ser preso injustamente, e depois ser recrutado pra Georgetown, né? Brilhou, foi first pick. Primeiro escolhido draft de 96, com aquela classe... Surreal. Que tinha Kobe, Ray Allen, Steve Nash. Na toa que foi calor do ano daquela respectiva temporada. E Bubba Chuck, não ficou faltando o anel pra ele. É, o Allen Iverson era extremamente diferente. De novo, ele mudou a cultura da NBA. Poucos jogadores têm essa moral de falar isso. E o AI é um cara que set the tone. Ele disse como que ia ser os anos 2000, o início dos anos 2000. E, assim, o estilo que o AI tinha foi usado por todo mundo, né? Eu lembro daquele filme Pequenos Grandes Astros. É praticamente o AI inteiro, né? E ali, é um jogador... Jogou bermudão, bermudão, dureg, cornrow. É um jogador extremamente diferente. Consegue pontuar em qualquer lugar da quadra. Não se intimida. É extremamente atlético. Tem um dos melhores rendos de todos os tempos, se não o melhor rendo de todos os tempos. É um cara que num contra um é diferenciado. Então, o Allen Iverson merecia ter o anelzinho dele. Ele chegou na final, bateu na porta. Uma única vez. A Iverson merecia, rapaziada, ter ali o seu anel na mão e tirar essa ondinha. Vamos para o quarto nome que a gente acabou perdendo aí há poucas semanas, né? Recentemente. Eldon Gay Baylor. Um jogador que foi lenda, não só no Los Angeles Lakers, mas também no Minneapolis Lakers, né? Que eu fico zoando. Depois vai querer me gastar, né? Mas eu não vou gastar agora, não. Vou deixar para o próximo episódio. É, Raul da Fama. 11 vezes All-Star também. Muita gente é 11 vezes All-Star, né? Foi 10 vezes no melhor time da NBA. Foi MVP do All-Star de 58, 59. E foi novato do ano, nesse mesmo ano, 58, 59. Médios de 27 pontos, 13 rebotes. Ele que jogava na posição 3 e na 4, mas tinha 1,93, 1,95 de altura. Extremamente diferenciado. O Eldon Gaylor teve temporada aí com 38,3 pontos, 18,6 rebotes. É surreal. Que isso, mano? 34,8 pontos, 19,8 rebotes. Você não vê isso. Entrou na Liga com 24 para 25 anos e jogou ali até os 37 anos. É assim, é um jogador diferenciado. Ele teve temporadas divididas, porque ele servia no exército americano, então, sabe, servia durante o final de semana, jogava com o Lakers. Era louco isso, né? que se tu vê algumas temporadas com jogos mais reduzidos, até não são tão gritantes, 70 jogos, 65. Tem 48. É, 4,8 em 61, 62. Que foi dos 38 pontos. Você vai bater a bola no final de semana. Vou meter 40 pontos na cabeça dos caras. Um jogo, praticamente. Surreal. Eldon Gaylor era surreal. Era um jogador que também misturava isso, né? Ele era um jogador atlético também, então ele misturava essa questão do atleticismo. Grande reboteiro, né? E, assim, era uma época que não tinha, é, jogo de perímetro, praticamente, né? Não tinha disponível, porque nem contabiliza aqui. É, as sextas eram, eram de dentro do garrafão, e o Eldon Gaylor era um cara que, assim, jogava, ele era um pouco menor que você ou do seu tamanho, e jogava como, como um pivô, de fato. Então, é... Ele é o All-Time Lakers, é, felizmente aí. eu mereci ter tido um título, pegou uma época do Lakers e do Minneapolis Lakers, que não foi aquela época brilhante em que os Lakers venceram, até porque eles tinham outro time muito brilhante que vinha de Boston nessa época e que não deixava mais ninguém ganhar. Verdade é essa. Mas... Facts, facts. É, é um jogador que merecia ter ganhado o título depois, porque o Lakers teve Jerry West, Will Chamberlain, Will Goodrich, e ele fez parte desse time, inclusive, de 70, 71, 71, 72, mas que acabou não ganhando, né, um time que acabou não ganhando. Ah, rest in peace aí, foram 86 anos pro Elgin Baylor. Veio bastante. Bom, foi bom. Gente, em seguida, Charles Barkley, Sir Charles. Cara, é muito apelido que ele tem, né? Nossa, que isso? The Chuckster, Chuck Wagon, The Prince of Pizza, squad. The Incredible Book. Aí eu rodo a fama 11 vezes All-Star, MVP do All-Star Games de 90, 91, MVP da temporada, 92, 93, liderou a Liga em Rebote. Dream Team, também, não vamos esquecer disso, e outro que também disputou. Tem gente que disse que era o melhor jogador do Dream Team, né? Foi o que melhor jogou. É, porque foi logo em seguida que ele perdeu pro Jordan na final, ele disputou as Olimpíadas em Barcelona. Então, foi mais um que o Black Jesus não deixou pegar esse anel. Foram 22 pontos de média, quase 12 rebotes e 4 assistências pra carreira, Ianzon? Não, tive ele, cara, o cara de 6'6. Que não era 6'6, que a gente tava falando sobre isso no episódio que ele era 6'4, na verdade, 1'93. Jogando na 4, e fazendo... 1'93. Imagina você, você que tem 1'93, que joga de 2, imagina você jogar na NBA e jogar na posição 4. Em uma época que a Liga era extremamente forte ali dentro do garrafão. A gente tá falando de hoje em dia, que você pode, ser um pouquinho menor e doideira, doideira. A gente falou um cara aí com média de 28,3 pontos numa temporada, 14,6 rebotes. Que isso, teve uma temporada com o Filadélfia, na terceira temporada dele, 86, 87, 23 pontos, 14,6 rebotes. E depois, na quarta temporada, com 28 pontos, 12 rebotes, 3 assistências, 1,3 roupos de bola, 1,3 toco, assim, era surreal. Charles Barkley era um cara que fazia de tudo, né, cara? Principalmente dentro do garrafão, ele era surreal, extremamente forte, jogava muito bem de costas, gostava daquele arremesso ali de mid-range e assim, era um cara que não se intimidava, né? Não se intimidava por nada. Chegou em algum momento a jogar ali em Houston, né? Tentando ali se juntar ali com o... Hakim. Hakim Mourajon. Pois era segunda aposentadoria, primeira aposentadoria do Jordan, ali em 6,9,7, mas aí outro repeat pro MJ não deu pra ele. Acabou ali sua temporada em 99,2000 e é um jogador que merecia, é um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos e é um dos melhores jogadores que merecia ter ganhado o título, o Charles Barkley era sacanagem. Ele fez parte da classe de 84 que a gente tem aí Hakim, Jordan, Stockton, ele, Charles Barkley, então, que safra, que safra. Vamos pra sexta posição na nossa nosso ranking aqui que é o Uncle Reg, Uncle Reg, né? The Nick Killer. The Nick Killer. Reg Miller, rapaziada. Esse aí o Spike Lee sente até hoje aqui. Sente até hoje. Raul da fama, 5 vezes All-Star e 3 vezes no melhor time da NBA, camisa número 31 de UCLA, jogador que jogava na posição 2, 2 metros de altura, 18 pontos por jogo, 3 rebotes, 3 assistências, um dos melhores arremessadores de 3 pontos da história da NBA com quase 40% de field goal, 39,5 nos 3 pontos. É um jogador que tinha uma mentalidade de killer mesmo e não transparecia isso no rosto dele. Mas enquadra, sim. Mas principalmente no início dos anos 90, o Reggie Miller em Indiana era um assassino. O que ele fazia era surreal. e você vê as médias dele de 3 pontos e porcentagem em algumas vezes passou de 40% e de lance livre já chegou a temporadas de fazer mais de 90% no lance livre. Era um talentosíssimo chutador. Era um jogador muito clutch que resolvia jogar e chegou a ganhar jogo do Michael Jordan em final. Meteu a bola no final do jogo, jogo de playoff. Tem quem acha que aquilo era falta. Se você está ligado no lance, não dá um... A empurrada que ele... Aqui para a época era difícil, né? Se o juiz deixou passar... Acabou. Não tem nada que... A questão toda é que o Reggie Miller era surreal. Jogou até 2004, 2005. Todas as temporadas pela Indiana. Teve a sua última temporada fazendo 15 pontos por jogo já com 39 anos. É um cara que se estivesse jogando na era de hoje estaria tendo números surreais. Surreais. E era um bom defensor também extremamente longo, né? No início da temporada era mais magrinho, mas depois foi ganhando um pouquinho mais de corpo e era um ótimo defensor. Então, Brad Miller está na nossa sexta posição de jogadores que não tem ring e são bravos. Vamos para a sétima, hein? Vamos lá. Patrick Ewing, The Big Pets. Hall da Fama, 11 Bezes All-Star. Jamaicano. Foi Rook of the Year, 85, 86. Fez parte do Dream Team. E outro aí... Ele se neutralizou, então, né? O quê? Ele é jamaicano, ele deve ser naturalizado americano. Mais um aí que também, pô, chegou em final, mas não deu título, pegou contra o Spurs do Tim Duncan, David Robinson, ficou sem. E também ali, no meio do leste, sempre enfrentando o Chicago, tinha aquela rivalidade entre Knicks e Bulls. Olha quantas vezes ele é All-Star. Mano, 11 vezes All-Star. Bizarro, né? Como assim? Todo mundo é 11 vezes All-Star. Aí com média de 21 pontos, 9,8 rebotes, 50,4 de field goal percentage na carreira. É surreal também, né? Outro pivôzão que marcou os anos 90 e que infelizmente não... Você vê ali na temporada 88, 89... 89, 90. O cara com 28,6 pontos e 11 rebotes. E a média de toco? Fala pra mim. O quê? Na carreira? Não, nessa temporada. 89, 90. 89, 90... Não, 89, 90. 89, 90. A gente tá falando de 4 tocos por jogo. Mano, extremamente... É especial, cara. O cara fazia quase 30 por jogo. Ainda pegava 11 rebotes e dava 4 tocos. Por um acaso, ele também... Olha só, as médias dele de lance livre eram bons, cara. Acima de 70% na grande maioria das temporadas. Perfeito. pra um pivô. Principalmente naquela época em que tinha pivôs que arremessavam muito mal. Era muito bom. Eu gosto de Patrick Green, cara. Forte, né? Tipo, muito forte. É outro cara que veio de Georgetown, né? É, que perdeu o título pro Jordan, que é aquele arremessozinho, né? Também tem essa. Então, nossa, tomou porrada do MJ no universitário e no NB. É. Faz parte. Faz parte. Mas aí é uma honra, né? É uma honra. Do MJ é uma honra. Roya Destroyer. O apelido dele. Muito bom, cara. Eu gosto de Patrick Green. Eu gosto pra caramba dele. É um cara que... Assim, é um cara que tivesse que se jogasse hoje e ainda... O maior jogador da história do Knicks. Uh. Certo? Bernard King, que foi campeão. É, tem Bernard King, tem Walt Frazier. É, verdade. Talvez eu tenha me empolgado aqui. Mas não, mas acho que talvez... Acho que Dave DeBushear também, né? A gente tem que montar essa lista aí dos jogadores do Knicks pra gente avaliar isso melhor. Tem mais um também que eu tô esquecendo o nome do Knicks que é um das antigas também, tipo, anos 60. Mas acho que... Eu botaria o melhor acho que o Walt Frazier. O Walt Frazier, né? É. Mas, assim, Patrick Green tá no top 5. Isso aí é fácil. Fácil. Eu tô aqui, tem camisa aposentada lá. Vamos pro próximo. Uhum. Ah. O atual técnico aí do Brooklyn Nets. MV Steve. Steve. MV Steve. Nasty. Steve Nash. 2 vezes MVP. Liderou a Liga em assistência 5 vezes, 8 vezes ao estar. Sul-Africano. Pra quem não sabe. Jonesburgo. Caraca, essa é nova. Fazer ideia. Sul-Africano. Hall da Fama, 8 vezes ao estar. Ó, já não é 11. 5 vezes líder de assistência da Liga, 7 vezes no melhor time da NBA e foi 2 vezes MVP da Liga jogando no Phoenix Suns. 14 pontos, 3 rebotes e 8.5 assistências de média com 50% nos armeços de quadra, 43% nos armeços de 3, 90% no lance livre. Steve Nash vem da escola do John Stockton, a gente não pode negar isso. É um jogador que era um armador extremamente puro, né? Era um jogador extremamente organizador. Teve uma época com o Phoenix Suns que tinha jogadores como Morstelmeyer, Sean Marion, o nosso grandissíssimo Leandrinho que foi sexto homem da Liga, que eram jogadores que se aproveitaram muito do talento organizador e da armação do Steve Nash, né? Talvez um dos melhores armadores de todos os tempos. Se tivesse sido mais novo junto com o Dwight pro Lakers jogar com o Kobe, teriam dado mais alguns títulos ali pra galera do Lakers, porque eu sou muito fã do Steve Nash. Lembrando que ele teve boas passagens pelo Dallas também, né, cara? Jogando com o próprio Dirk, né? Uhum. Foi um bom tempo a Dallas. Foram seis temporadas ali. Sim. E não variou muito pro Memphis, pro Phoenix, não. São aí 14,4 pontos de average no Phoenix, 14,6 no Dallas. E aí de assistência também, uma coisinha ou outra, de 9,4 pra 7,2. Mas, infelizmente, outro aí que não... E tá como técnico, né? O que você acha do Nash, mano? Você gosta dele? Pô, adoro o Nash. É um dos... Pra época, assim, porque eu não levo pra ele via um jogador de basquete, entende? Pô, aquele cabeirinho ali, magrinho, mas, pô, uma visão de quadro insana. Tinha um espaço que você não conseguia nem entender de onde que o cara tirava isso. Era surreal. Surreal. E que tem chance de ser campeão como técnico. Não é nada, não é nada. Não foi como jogador, mas... Eu acho que ele vai ser um bom técnico, sabe? Eu acho que todo o conhecimento de quadra que ele pegou, eu acho que ele... Ele é um cara extremamente respeitado, né? Já vinha fazendo um trabalho ali com jogadores do Golden State há um tempo atrás de skill development coach, né? De desenvolvedor de habilidade. Era o tipo de cara que a gente já conseguia ver, assim, pô, esse cara aí mais pra frente pode ser técnico. É, exatamente. Tem um cara ou outro que a gente consegue já ter esse clique. E o Nash era esse cara, né? É, bom... Pra fechar. Não, a gente ainda tem... 9 e 10, né? Esse é o nono, né? Ih, então ficou faltando a aba. Vai. Tá, pode até o C-Mac. É, bom, o nono é o Tracy McGrady, rapaziada. Abre a taba aí. C-Mac, C-Mac. É, hall da fama da NBA. É, sete vezes All-Star. Foi duas vezes, sextinha da liga. Sete vezes no melhor time da NBA. E em 2001 foi o most improved player. Foi o jogador que mais evoluiu. Foi pro Orlando e escudiu. Foi pro Orlando e 2001, né? São 19,6 pontos, 5,6 rebotes e 4 assistências por jogo. Um cara extremamente alto pra posição que jogava. 2,3 metros, extremamente forte e atlético e um dos melhores pontuadores desse início dos anos 2000. Dessa era dos anos 2000, o Tracy McGrady tinha um poder de pontuação surreal. Chegando a ter temporadas com 32 pontos, 28 pontos, 25 pontos, 27 pontos. Era surreal, né? Foi o maior pontuador da liga em duas temporadas. A gente foi esse crescimento da saída dele do Toronto pro Orlando. Que deu uma rodada, né? Que na época... Ah, deu uma boa rodada. O Orlando foi o auge dele, né? Foi. Chegou a ter um final de auge ali com... Muita gente talvez lembre dele jogando com o Yao Ming, né? No Houston. No Houston. E depois teve ali... Phoenix, Detroit... Phoenix, Detroit... Parou não tem muito tempo, não. Ele parou em 2012, 2013, jogando... Fazia aquele famoso din-din. É, pra ele que um grande problema foram as lesões. Sim. E que a gente... O pessoal comparava muito, né? O T-Mac era um Kobe mais alto. O pessoal via ele dessa forma. Não, sem dúvida alguma. O T-Mac era muito parecido com esse jogo. Essa... O que o Jordan formou, né? Essa escola de jogadores pontuadores como AI, como Kobe, o próprio Vince Carter. Eu acho que o T-Mac ele é um desses... Um dos rostos dessa escola de killers, sabe? Total. Assim como o Grant Hill, pra mim, que é um outro jogador que Melissa tem ganhado o título e que também foi atrapalhado por lesão. Faz parte da escola do Magic. Entende? Do Bird. Sim. Que depois... Do Scottie Pippen que depois chegou no LeBron. Eu acho que essa escola do Jordan... O T-Mac. Que chegou no... O T-Mac chegou, né? Faz parte. Que hoje, por exemplo, acho que um... Um Damian Lillard. Damian Lillard. Um Devin Booker. São jogadores que talvez... Tenham essa mesma... Tenham essa mesma mentalidade. Tem pouco, né? O de próprio Jimmy Butler. Pouquíssimos, pouquíssimos. A liga hoje, infelizmente... Essa escola do Magic, ela tá muito mais... Tá muito mais presente com jogadores como o Donch, o LeBron, o Jokic, o próprio... Sei lá, o Antetokounmpo. Jogadores que fazem de tudo um pouco, né? Então eu acho que essa... Não é que envolve, né? Mais versátil. Não é aquele um... Que é aquele cara, tipo... Um cara que... Me dá a bola e sai. Me dá a bola e sai, né? Justamente. O próprio Carmelo é... A gente pode dizer que ele é um... Um descendente dessa escola do Jordan, né? Tipo, de me dá a bola e sai que eu resolvo. Mano, o T-Mac era assim, era tão bravo que ele saiu direto de high school. Não passou nem college. Exato. Um dos poucos jogadores que saiu direto de high school, né? Por isso que era muito amigo do Kobe, né? Porque os dois saíram de high school e eu lembro que a gente teve uma entrevista dos dois e eles conversando de que, tipo, o Kobe ajudou muito ele nessa transição. Porque você não tem o tempo de passar pela carreira universitária e já ir direto para ganhar dinheiro da NBA. Porque naquela época era, tipo, comum você passar um tempo no college para você depois chegar mais maduro na liga. Dois, três anos. É o one and done, né? Um ano... Faz um ano... E só porque é regra. Porque se não fosse regra que é até uma coisa que está sendo discutida, né? Por isso a D-League fez aquele time o Ignite, né? Com os prospects. E para finalizar, rapaziada, o décimo jogador que a gente acha que é absurdo mas acabou não ganhando o título é o Iceman. O George Gervin, rapaziada, que chegou a jogar aí com o Michael Jordan no início da carreira do Jordan mas fez seu nome jogando pelo San Antonio Spurs, né? É raul da fama foi 12 vezes All-Star quatro vezes foi sextinha da liga sete vezes no melhor time da NBA duas vezes no melhor time da ABA que era uma outra liga que existia nos anos 70, 60 que depois se juntou com a NBA Vídeo de Julius Erving que também jogava na ABA e depois foi para a NBA foi 96, 97 e foi o ABA All-Time deve ter entrado para o rodafama da ABA 72, 83 fez parte do melhor time de novatos e foi All-Star do MVP do All-Star de 79 80 são 25 pontos de média 5 rebotes 2,6 assistências George Gervin sem dúvida alguma é um dos melhores jogadores de todos os tempos é um dos melhores pontuadores de todos os tempos muita gente não sabe mas esse movimento aqui o finger roll que é quando você vem do próprio George Gervin já teve temporadas com média de 27,2 pontos 29,6 pontos 33,1 pontos e 32 pontos é um jogador que jogou praticamente a sua vida inteira de NBA pelo San Antonio Spurs né e depois foi ser veterano aí do próprio Jordan em Chicago e terminou sua carreira jogando na Itália com 34 anos de idade era uma coisa muito comum os jogadores muito bons da NBA jogaram na Europa o próprio Dominic Wilkins jogou na Grécia o Bob McAdoo jogou no Milan na Itália ele foi novo pra Itália 34 anos ele jogou mais temporadas na Europa o rendimento dele pior que não tinha caído tanto assim de 32 para 33 anos 21,2 pontos para 16,2 mas é questão de questão de vontade também às vezes veio a proposta o dinheiro era bom ele teve média de 33,1 pontos na temporada 7,9,80 caraca sim, surreal e era um jogador que praticamente só se preocupava com isso você vê 33 pontos aí 5 rebotes 2 assistências mas pelo contrário são 1,4 roubos de bola e 1 tocos por jogo chegou em uma temporada de ter quase 2 tocos de média aqui na sua terceira temporada como profissional né 73,7,4 George Gervin The Iceman extremamente surreal e com George Gervin a gente encerra a nossa lista de jogadores absurdos que acabaram não ganhando um título na NBA mas que tem nosso total respeito e são um hall da fama sem dúvida alguma existem alguns jogadores que estão jogando hoje na liga e que de repente daqui a algum tempo a gente pode comentar sobre eles o próprio Chris Paul o próprio Carmelo Anthony jogadores que são muito bons e acabaram não ganhando Dwight Howard né o Dwight pegou um já ah é o Dwight ganhou com o Lakers perdão é porque o Dwight não estava no seu auge quando jogou no Lakers mas é verdade Dwight ganhou com o Lakers perdão é volta 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 pra editar por favor volta pra editar volta pra editar bom rapaziada depois que eu mandar meu editor ir embora não esquece de se inscrever no canal não esquece de curtir esse vídeo de deixar seu like aqui de compartilhar com seus amigos de ativar o sininho pra receber as notificações sempre quando dropar vídeo novo vai aparecer pra você aqui do Asket Talks mas o que não esquece de se inscrever nos cortes do Asket Talks que é onde a gente deixa os cortes das entrevistas que a gente faz não estamos fazendo no momento por conta do aumento de casos do Covid mas as cinco as coisas deram uma melhorada a gente vai voltar a receber só maluco brabo só gente maravilhosa que joga basquete que é treinador que é jornalista enfim tudo que estiver envolvido no mundo do basquete pra sentar aqui com a gente e falar de sua história e a gente rir ou trocar ideia mas enquanto não vem mais gente nova tem maluco muito brabo que já veio aqui então vai lá no corte do Asket Talks e até no nosso próprio canal aqui oficial conferir as entrevistas completas com esses caras sensacionais no mais estamos no Instagram Basquete Talks trazendo conteúdo diário de basquete pra vocês todos os dias até porque se não fosse diário não seria todos os dias famosa redundância aqui arroba Ian Baranch que é o meu grande sítio que me parceira dos dois metros eu sou o arroba ckramario1 e o melhor editor do mundo lego arroba lohan.crime até porque o tamanho de lego ele já tem é isso rapaziada aquele abraço tamo junto o que é isso? o que é isso? Obrigado.